Evangelho de Marcos, capítulo 4, veremos apenas o versículo 37. Glória a Jesus. O texto diz, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e você diz amém. Baseado nesse texto, eu quero trazer para a igreja, nesta noite, uma palavra com o seguinte tema. Quando a água chega ao nosso limite. Você pode repetir isso? Vamos lá? Quando a água chega ao nosso limite. Vamos lá? Quando a água chega ao nosso limite. Se você conferir no capítulo 3, e o versículo 21, o texto diz que os parentes de Jesus saíram para prender ele. Se você conferir o versículo 31 comigo, diz que os parentes chegaram aonde Jesus estava. E Jesus estava na sua casa em Cafarnaum. para sair, para evangelizar e pregar o evangelho do reino. Na polpa do barco, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola da mostarda. Depois, fazer um convite para os discípulos. Só que Jesus é surpreendido na sua casa com a sua mãe Maria, seus irmãos, José, Simão, Tiago e Judas. E a casa estava, de uma certa maneira, tão lotada, porque quando ele sabia que Jesus estava em casa, a casa enchia. E alguém disse lá na porta, Eis que a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e te procuram. E a resposta de Jesus é o conceito do que é família. Ele diz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. A própria família de Jesus não está compreendendo por que Jesus faz essas coisas. A própria família de Jesus tem o ânimo agora de tentar impedir a obra que Deus tem na vida de Jesus. Os próprios parentes de Jesus estão tentando parar aquilo que o Espírito Santo moveu em Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e Ele me escolheu para. E parece que nós estamos falando do dia de hoje e da data de hoje. Algumas pessoas tentando parar a obra que o Espírito Santo tem na nossa vida. Mas eu quero lembrar para você que está me ouvindo aqui presente e também pela internet. Quem nos chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Estamos aqui porque um soberano Senhor Criador dos céus e da terra escolheu nos salvar e também nos chamar para uma grandiosa obra. Mas eu quero repetir o título que você já esqueceu. Eu falei quando a água chega ao nosso limite. Já percebeu que você esqueceu? E quando Jesus prega sentado na popa do barco de Pedro porque Ele havia dito a Pedro que esteja sempre pronto um barquinho. E Ele explica o motivo pelo qual Pedro deveria ter o barco de Pedro à disponibilidade de Jesus. Ele diz por causa da multidão porque a multidão me aperta. Então o objetivo de Jesus é eu preciso estar num local elevado porque a intenção da multidão a inquietação da multidão por ela se arrojar sobre mim se lançar com ímpeto sobre mim é me afogar dentro desse mar. Então eu vou ficar acima da força da multidão. Segundo João capítulo 6 o que a multidão quer comer pão ficar livre dos demônios e das suas enfermidades. Mas quando Jesus começa a expor a sua doutrina quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue as pessoas começam a fugir. Parece que estamos falando dos dias de hoje se nós não dissermos que você é especial que você é a coisinha fofa de Jesus essa pregação ela não valeu para mim não dá certo mas eu quero lembrar você que Jesus não cria filho mimado a palavra de Deus e a doutrina de Jesus ela tem o objetivo de fortificar você ser crente forte na presença de Jesus cabeça erguida e ter consciência que o reino de Deus tem os seus desafios mas quem está conosco é maior do que o mundo não eram os saduceus ou fariseus ou os demônios que atrapalhavam ou tentavam atrapalhar a obra de Jesus era simplesmente duas coisas primeiro a fama e segundo a multidão descontrolada a multidão queria que Jesus ficasse em uma cidade preso para que eles trouxessem todos os enfermos para Jesus curar e esse não era o objetivo ele cura primeiro pela sua misericórdia pela sua compaixão e para que se manifestem os sinais da sua palavra mas o objetivo primordial do Senhor é a comunhão com aquele que se havia perdido o que Jesus deseja de nós não é uma alegria numa festa crente de festa ele é levado de uma onda para outra e ele afunda várias vezes no ano mas o crente que anda com Jesus é diferente na hora da angústia ele clama a Deus na hora da bonança ele também clama a Deus na hora que não tem saída ele clama a Deus e na hora que ele sabe dar a saída para os outros ele diz eu não sei mas tu sabes e ele clama a Deus de novo um paralítico abre o telhado de Jesus entra Jesus cura ele depois Jesus sai para a praia senta no barco de Pedro e sentado começa a ministrar a parábola da saudação do nosso irmão a parábola do semeador dependendo da situação da terra a palavra pode ser desprezada aceita temporariamente morta pelas dificuldades ou multiplicar-se se firmar e ainda dar sombra para muita gente nós como igreja somos a agência que evangeliza a agência que lança a semente e perceba que quando o barco sai Jesus não sai da sua posição ele continua sentado nos dando uma lição eu não deixei de ser pregador eu não deixei de lançar a semente o que vai mudando ao longo do tempo são os corações que começam agora a determinar qual tipo de palavra que querem ouvir estão com comichão nos ouvidos e separaram os seus próprios pregadores eu gosto desse eu gosto daquele eu gosto daquele mas eu quero te lembrar goste de Jesus ame Jesus porque ele é o pregador por excelência e ele está falando com você eu quero lhe dizer que até hoje no meu pequeno tempo de crente eu não conheci nenhum pregador que tenha uma palavra para a igreja mas eu conheço um espírito que tenha a palavra para a igreja o espírito santo de Deus o todo poderoso só que eu quero pregar sobre quando a água chega ao nosso limite depois de Jesus ministrar sobre isso sobre a candeia que mostra a nossa responsabilidade de brilhar em meio as trevas de invadir as trevas e influenciar a partir da nossa luz não é brilhar na mídia ou na fama é brilhar nas trevas Jesus mostra que o reino de Deus ele é também como uma semente que é plantada parece pequeno mas ele cresce ele cresce ele cresce e ele dá sombra para quem quiser estar debaixo dessa sombra eu quero convidar você a dar glória a Deus porque nós estamos debaixo da sombra do onipotente os dias são difíceis mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui para nos proteger e nos aconselhar Jesus faz um convite aos seus doze e diz passemos para outra margem e eles foram e levaram Jesus assim como ele estava no bar o interessante é que aquela multidão que cobra aquela multidão que quer a sua cura aquela multidão que determina na campanha dos sete daqui para os sete ele tem que fazer se ele não fizer ou aquela que no final do ano determina daqui para dezembro daqui para dia trinta e um ele tem que fazer tem que fazer o que? ele fez ontem está fazendo hoje ele fará amanhã também quando Jesus se cala e não fala ele está fazendo calado quando Jesus fala ele está fazendo falando quando Jesus libera os demônios ele está fazendo liberando os demônios quando Jesus repreende os demônios ele está fazendo repreendendo os demônios e ele está apenas esperando que você adore e glorifique a ele nesta noite porque ele trabalha hoje trabalha amanhã e também trabalha depois de amanhã agora ele nunca vai fazer nem do jeito que você quer nem no tempo que você quer e nem na expectativa do seu coração ele sempre fará maior e melhor sempre fará maior e melhor com qual objetivo nos surpreender glória a Deus e quando o barco saiu com Jesus do mesmo jeito olhando para quem ficou na praia talvez você não prestou atenção porque quando se lê um texto desse o vício de ouvir os outros é você dizer o pregador vai dizer que Jesus está no barco o texto não diz só isso tem muita coisa aqui tem coisa para uma hora aqui nisso aqui está lá no texto e havia com ele outros barquinhos não era um barco eram vários barcos quando Jesus sai sentado na parte de trás do barco os outros barcos começam a seguir Jesus então Jesus está olhando a multidão todos subindo nos seus barcos e seguindo Jesus e Jesus contemplando a multidão a multidão que ele diz vocês são candeia a multidão que ele diz o reino é uma semente a multidão que ele diz tem coração duro a multidão que ele diz desiste com as pedradas ou com os espinhos a mesma multidão que ouviu Jesus dizer quem é a minha mãe os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que ouvem a minha palavra estão seguindo Jesus mas eu vou provar a você que esses não tem responsabilidade com a palavra o que eles querem é o milagre eles querem a vitória quando tem uma mulher uma jovem chamada vitória eu acho que a palavra que ela mais ouve no culto é o nome dela vitória a agonia dos crentes pela vitória é tão grande é tão grande é tão grande que ele só consegue enxergar isso desapareceu santidade acabou o processo Deus não prova mais ninguém é só vitória não existe a vitória sem aprovação dá glória a Deus aí na aprovação crente dá glória a Deus aí na escassez dá glória a Deus enquanto aparentemente o diabo está te humilhando e rindo de você e achando que Jesus te esqueceu não te esqueceu ele está te testando para saber se tu é o crente que ainda vai atrás de Jesus para onde ele for aí no versículo 37 diz e levantou-se um temporal de vento de maneira que o barco se enchia de água e é aí onde os barcos começam a diminuir de tantos barcos que seguiam Jesus agora não tem ninguém mais só o de Jesus sabe por quê? porque eu tenho observado ao longo do tempo pelo nosso modo de trabalhar com a obra de Deus eu recebo o tempo todo contato de pessoas que se desviaram porque elas se envaideceram pelo seu próprio entendimento irmãos eu descobri isso esse estudo e agora eu não quero saber de nada está todo mundo errado e eu que estou certo eu vou ficar em casa congregando parece que Deus permite isso e machuca a minha alma dói eu fico triste oro por essa pessoa mas depois me fortaleço em Deus em saber que Deus permite tudo isso para que aqueles que são candeia nunca desistam de brilhar no meio das trevas e o diabo está inquieto porque você está aceso e acesa na presença de Deus mas tem uma resposta para ele que está nos ouvindo quem precisar de fogo Jesus está aqui para acender novamente quem estiver apagado quando a tempestade se levanta todo mundo desiste irmão eu desisti por quê? porque está difícil está difícil? você acha que eu estou aqui porque está fácil? a vida cristã é um desafio mas eu vou falar aquilo que você quer ouvir Jesus está no barco na hora da tempestade os outros barquinhos aqueles da vitória aqueles que não querem ouvir a doutrina mas eles querem a vitória todos desistiram assustados com o tamanho da onda aquele barulho do vento e eles disseram eu vou é voltar porque tem hora que seguir Jesus dá medo então vamos voltar todo mundo volta mas o barco que conserva Jesus na polpa nunca vai desistir o desafio de Jesus é passemos para o outro lado será que essa multidão não ouviu Jesus dizendo isso? é claro que ouviu passemos para o outro lado mas quando a tempestade se levanta eles olham não é melhor a gente não passar não vamos voltar mas quem falou foi Jesus cadê o teu Deus lá do início da tua fé o sangue pode dar na canela cadê o sangue na canela que você agora quer desistir? cumpra a palavra que você deu para Deus aconteça o que acontecer levante a tempestade ou a onda que se levantar não saia da posição que Deus lhe colocou não desiste síndrome de fim de ano em janeiro eu vou entregar essa é a síndrome de fim de ano quando chega no fim de ano você começa a pensar nisso já é a frase decorada vou procurar o pastor e vou entregar porque esse ano foi difícil quero lhe dizer a você um recado nem precisa de revelação ano que vem vai ser difícil do mesmo jeito Jesus conta com aqueles que perseveram e não desistem essa parte do texto aqui se encher de água no versículo 37 é uma palavra só do grego que é uma palavra simpleiro essa palavra significa cheio até a boca cheio até a borda por completo só que essa palavra em um outro texto tem um outro significado em atos capítulo 2 quando eles de repente foram cheios do espírito essa mesma palavra está lá e significa chegou o tempo se você conectar já vai entender essa palavra e significa que quando as ondas e os ventos contrários da nossa vida nos enchem até a boca é simplesmente Deus nos dando a entender que chegou o tempo de algumas coisas acontecerem na nossa vida quando a gente não consegue suportar mais o barco de pé e velejando tranquilo na presença de Deus e as coisas começam a pesar tanto a pesar tanto a pesar tanto que parece que a nossa água que está dentro vai igualar com a água que está fora é aí que começam a acontecer alguns mistérios na nossa existência primeiro mistério Jesus que está deitado na sua almofada se levanta mas antes mesmo de Jesus se levantar ele está nos dando uma lição porque Jesus até deitado ele está nos ensinando até dormindo Jesus está nos ensinando até calado Jesus está nos ensinando em outras palavras ele está dizendo quando a tempestade se levantar aquele que habita no esconderijo do altiço na almofada de Jesus descansará na hora que a tempestade se levantar vai lá na popa no lugar alto aonde a água não toca em Jesus se deita do lado dele pega no sono do lado de Jesus porque a tempestade não vai te alcançar porque quem tem Jesus do lado tem tudo nessa vida e não perece não morre não desiste não afunda porque nós servimos ao Senhor da Glória ao Deus Todo-Poderoso você está pensando que vai afundar porque você está com medo só que crente e corajoso ele enfrenta o medo estamos na época do pastor iFood você fica em casa ligando ore por mim porque eu preciso de um renovo me perdoe dizer tome vergonha vá orar vá jejuar vai estudar a palavra de Deus vai para a rua vai para a vigília vai para o matutino reage deixe ser medroso ande na presença de Deus porque todo empecilho que tiver na tua frente a mão de Jesus vai tirar da tua frente e você vai passar glorificando ao nome de Jesus é uma manha tão grande parece que a gente não pode passar por nada mais mas eu pregando essa palavra toda vez eu tenho que contar isso eu pregando essa palavra em um outro local um irmão me chamou e disse irmão eu fui passar a primeira vez no açude buqueirão no barquinho do meu amigo e quando a gente estava passando eu vi que dentro do barco dele tinha quatro latinhas latinhas de leite e ele ia pegar as latas para jogar fora e o homem disse não, não faça isso não porque se acontecer qualquer coisa aqui com esse barco e começar a entrar água dentro do barco são essas latinhas que vão nos salvar deixa as latinhas aí e eu disse a ele eu preciso pegar esse seu testemunho para mim toda vez que eu pregar isso eu vou falar e é isso que nós precisamos tem hora que dificulta mesmo Jesus diz vamos passar lá para o outro lado e como eu vou passar eu estou cheio de tanta coisa eu já não aguento mais estar por aqui de tanta coisa e coloca culpa em alguém em A em B em C é fulano é cicano é o satanás coloca culpa em todo mundo e o que eu e você precisamos é de um copinho descartável para tirar aquilo que está pesando dentro de nós vou até beber um pouco do meu para diminuir o que nós precisamos é de uma latinha espiritual e eu quero crer e profetizar nessa noite que o Espírito de Deus está distribuindo uma latinha para cada um de nós e você vai pegar essa latinha e vai tirar eu não perdoo mas agora eu vou perdoar eu estava com inveja mas agora eu tirei a inveja do meu coração a rede social está me desviando vamos desinstalar a rede social estou andando com quem não presta vamos perder a amizade por Jesus e o barco vai ficando maneiro e você vai percebendo o que eu preciso é priorizar Jesus Cristo na minha vida talvez eu abra novamente mas procura na internet uma rede social minha que você não vai achar ela teve todas e hoje eu tenho uma capacidade e não tenho nenhuma quanto mais Jesus na minha vida melhor é claro que você é jovem você acha que você depende disso você depende da presença do Deus Todo-Poderoso mas se quiser me seguir no Youtube pode me seguir lá e quando eles veem que o barco está cheio primeira ação dos apóstolos eles vão até Jesus chacoalha Jesus e diz mestre não te importa eles estão achando que Jesus não está nem aí só que Jesus já fez a parte dele Jesus mostrou que ele é o Deus que multiplica os pães Jesus mostrou que ele é o Deus que dá sementes que dá autoridade que faz milagre e diz agora me carreguem para o outro lado enquanto vocês com o barco de vocês me carregam para o outro lado eu vou tirar um cochilo porque eu também tenho corpo vou descansar e nesse período a tempestade vem e eles olham Jesus é incompetente ele não está olhando para nós ele está de olhos fechados Jesus não tosqueneja e não dorme até com os olhos fechados ele está com os olhos abertos olhando para mim e para você e quando incomodam Jesus no descanso de Jesus ele se levanta e diz primeiro Jesus repreende a força de fora e diz cala-te e aquieta-te e ouve tudo agora uma calmaria muito grande depois Jesus volta para os seus discípulos e diz por que sois tão tímidos ainda não tendo fé e foi cantado isso aqui Deus me trouxe essa palavra que o que nós estamos precisando é isso que Jesus exortou os seus discípulos em outras palavras ele está dizendo vocês foram me incomodar no meu sono porque não se entregam logo de uma vez aos meus cuidados enquanto eu durmo eu cuido de vocês ou melhor dizendo enquanto vocês dormem eu cuido de vocês enquanto a água está subindo não se preocupa enquanto a onda vem não se preocupa quem acalma a tempestade está aqui e você vai ver que ele vai acalmar a tua tempestade para você dizer mais uma vez realmente Jesus está no meu barco e não importa se ele está sentado deitado em pé ele está cuidando da minha vida glória a Deus mas ele precisa que a gente se entregue a ele não dá para viver assim na sexta eu quero um renovo na segunda eu quero outro na sexta eu estou mal no sábado eu estou cheio de Deus nós temos que aprender a administrar a fidelidade porque pecadores já somos mas falta administrar a fidelidade como eu gosto de perder amizade por causa de Jesus faço nem questão e melhor ainda eu identifico aquilo que Paulo disse afaste-se dos tais que tais homens amantes de si mesmos presunçosos avarentos aborrecedores de pais e mães ingratos profanos irreconciliáveis mais amantes dos deleites do que amigos de Deus então eu só preciso identificar tal e dizer não quero amizade com você irmão isso é orgulho é não o nome disso é santificação só isso talvez você ache que santificação é ficar sem comer apenas santificação é não andar com quem não presta e quem não presta não é um incrélulo quem não presta é quem finge que está na presença de Deus mas odeia Jesus e odeia a igreja também foi duro isso? foi nada temos que falar porque é a palavra de Deus mas preciso ainda falar duas coisas antes de finalizar as palavras aqui do grego para calate e aquietate são as mesmas palavras do grego que Jesus usa para repreender os demônios então em uma interpretação se nós dissermos que foi o diabo que levantou essa tempestade não é forçar tanto o texto é possível que seja então o barco é a igreja e Jesus está no controle dela e o diabo está olhando para a igreja do Senhor e dizendo vamos afundar a igreja do Senhor e ele começa a lançar as suas ondas falsos ensinos vaidade de ser famoso ganância pelo dinheiro do povo de Deus e ele começa a lançar coisas nos corações e os mais carnais não aguentam e se entregam ao diabo ao diabo evangélico e começa a se desviar dentro da igreja o pior desviado é o desonesto é aquele que fica dentro o desviado honesto é aquele que sai o mais perigoso é o desviado desonesto ele deixa Jesus mas ele não deixa o povo de Deus mas Jesus está olhando um por um e a Bíblia sagrada também diz que Deus dará retribuição pelas obras de cada um e nisso eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso porque ele é quem retribui segundo a obra de cada um de nós quem quer receber a retribuição de Deus dá um glória a Jesus aí oh glória a Deus graças a Deus só que depois de tudo isso parece que a gente não enxerga o que está acontecendo Jesus disse para passar para o outro lado e até agora a nossa visão só olha para a tempestade só olha para a tempestade só olha para a tempestade tem uma onda na nossa frente mas a primeira palavra era passar para o outro lado eles deveriam estar pensando mas o que é que tem do outro lado que está tão difícil de chegar lá do outro lado o que é que tem lá nesse outro lado nesse outro lado tem alguém cheio de demônio que vai deixar de ser um endemoniado para ser um missionário do outro lado tem um local geográfico sem igreja mas a igreja vai estar lá também e até hoje a igreja está lá no outro lado tem pessoas que não querem Jesus mas vão ter que ouvir as grandes coisas que Deus fez com o endemoniado então em nome de Jesus para de olhar para a tempestade tem um outro lado para você glorioso lá do outro lado o que é que tem lá tem conversão lá do outro lado tem milagre lá do outro lado tem palavra de Deus lá para o outro lado tem transformação lá do outro lado a igreja vai ser edificada lá do outro lado Jesus vai falar também lá do outro lado tem a glória de Jesus lá do outro lado o nome do Senhor vai ser glorificado quem crê aqui que vamos chegar lá do outro lado eu creio eu creio nós iremos chegar lá do outro lado tanto na glória como nas promessas de Deus nós vamos chegar lá do outro lado mas quando a água chega ao nosso limite primeiro Jesus se levanta segundo exorta a força do diabo que acha que vai afundar a igreja terceiro nos exorta a ser fiéis porque a gente não precisa estar dentro d'água o tempo todo tem que colocar água para fora e por fim ele nos surpreende porque a gente acha que já conhece Jesus e a gente se gloria da intimidade eu conheço Jesus ao que o texto diz e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros mas quem é este? então Jesus é o Deus que sempre vai lhe surpreender e eu não vou perder tempo e vou lançar essa para você Deus vai te surpreender mais uma vez Deus vai mostrar para você que ele é grande aí você mas eu já sei disso mas ele vai mostrar que ele é maior do que aquilo que você acha que ele é não tem vestida do diabo que faça para o projeto que Deus tem na sua vida aí você diz mas irmão você não sabe o que eu estou passando eu estou sofrendo tanto eu também fica o seu sofrimento para lá o meu fica comigo eu não quero saber disso eu quero saber do Jesus que nós servimos eu quero saber daqueles que foram prender Jesus no Getseman e disseram quem é Jesus de Nazaré e ele disse eu sou e 600 homens caírem no chão quando os homens se levantaram disseram vieram buscar quem Jesus de Nazaré sou eu pode levar então ele está dizendo eu tenho o controle de todas as coisas só fique em pé na minha presença quem eu quiser esse é o Jesus que você serve o Jesus que acalma a tempestade que diz ao diabo volte que desejaria que você parasse de exaltar o satanás porque o povo que mais que exalta o diabo é o crente pentecostal tudo é o diabo o pneu do transporte furou foi o satanás exalta exalta a Jesus Cristo e compra um pneu novo exalta o nome de Jesus porque o diabo pode soprar quantas vezes quiser soprar mas Jesus vai te proteger ele vai te guardar do diabo vai guardar a tua casa do diabo e o satanás não tem nada a ver com isso grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso digno de todo louvor digno de toda adoração e ele recebe da igreja nessa noite a adoração gloriosa porque ele é santo 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 ele é 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 santo e Ele merece toda a nossa adoração